E aí 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 Fala oi papai E aí 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 Amém. Miúda, miúda, oi miúda, miúda, oi miúda. Amém. 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 Olha lá. É de agora. Tá vendo? Parece puxuda. Mas Esse eu não tô gravando pra postar não, viu? Que tá meio ruim aqui a posição Só pra você mesmo Miúda, filha Dormindo outra vez na hora de estudar Ai, ai, ai Assim você só vai se formar em mestre da preguiça Mocinha Que preguiça é essa, hein? Miúda Minha filha, era pra você estudar Não dormir Desse jeito, o único diploma que você vai ganhar É de mestre da preguiça Ai, ai, ai Mocinha Olha aqui, amor Botei a fia pra estudar Cansou Dormiu Aguento Mereço Olha só Estudar que é bom Pra quê, né? Bora tirar um cochilo Caderno também serve de apoio Boa noite Sonequinha Tchau, tchau, tchau Psss pss 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 Vamos lá. 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 Oi. Oi, miúda. Oi. Miúda. Oi, miúda. Psiu. 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 Miúda. Oi, miúda. Oi, miúda. Oi, miúda. Oi, papai. Oi, papai. Oi, papai. Oi, papai. Oi, miúda.